Música Tirar a inovação do papel a partir da reunião de entidades de fomento, empresários e pesquisadores. Esse é o objetivo do Movimento pela Inovação, promovido em diversas cidades do Estado pela Agência de Fomento Desenvolve São Paulo. A edição de Campinas aconteceu em julho no Ciesp e contou com a parceria da Inova Unicamp, núcleo de inovação tecnológica pioneiro no Brasil e com resultados efetivos em empreendedorismo. A Inova tem uma estrutura que absorveu tudo que se refere a empreendedorismo e inovação, está nas nossas mãos. Então com isso a canalização de projetos é muito mais fácil, porque nós somos prótivos, nós vamos buscar projetos. Então é uma coisa que a Unicamp nos idos 80 não fazia isso, era muito espalhado. Então a partir da criação da Agência de Inovação da Unicamp não, melhorou muito e a abertura ficou muito ampla e com isso quem está ganhando é a cidade de Campinas e a Unicamp também. A ideia do movimento é trazer os empresários para o evento e que eles tragam seus projetos para que a gente entenda o projeto dele e tente direcionar. Mesmo que a Desenvolve não possa atendê-los, a gente tem vários parceiros que vão poder atendê-los. A ideia realmente é essa, é tirar do papel, mostrar para eles que eles podem inovar e que a inovação pode sair do papel e se transformar num grande projeto mesmo. Só na região metropolitana de Campinas, em sete anos, a Desenvolve São Paulo já financiou 200 milhões de reais em novos negócios, principalmente nas áreas de TI e saúde. Este evento aqui em Campinas é mais uma oportunidade para os empreendedores apresentarem seus projetos, compartilharem experiências e aprenderem mais sobre inovação. Foram três dias de atividades com palestras e consultorias sobre formatação de projetos e linhas de fomento. A participação de várias entidades do setor confirmou o desenvolvimento da inovação de forma integrada na região. Para mais informações sobre o movimento, acesse desenvolvesaopaulo.com.br A participação de projetos e linhas de fomento de projetos e linhas de fomento de projetos e linhas de fomento.